O Paraná publicou um novo decreto flexibilizando as medidas de combate à Covid-19. A partir de agora, então, não há mais toque de recolher. E a venda de bebidas alcoólicas está permitida em todos os horários. Ainda de acordo com a normativa, eventos poderão receber até mil pessoas. Olha só, isso é importante. Eventos de até mil pessoas. É um segmento que eu não sei como é que vai fazer para voltar. Eu me formei em 2019, no curso lá, na faculdade, lá de Direito. Em 2019, estou até agora esperando a minha faculdade, a minha festa de formatura. Coleigral, tudo certo, mas festa de formatura, nada. Estou até agora esperando. Sabe o que vai acontecer? Uma enxurrada de eventos. Mesma coisa com viagens. Vai ser uma enxurrada de viagens. Pode fazer evento com mil pessoas? Pode. Desde que respeitem o limite de capacidade de 50% para locais fechados e 60% para locais abertos. Contudo, os participantes precisam estar com o esquema vacinal completo contra a Covid ou apresentar o exame negativo para a doença, com no máximo 48 horas de antecedência. Também fica permitida o consumo de bebidas. Fica permitido, né? O consumo fica permitido, né? O consumo de bebidas fica permitido e comidas também em eventos.